Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conferir a última semana de treino da Débora. Pois é, o desafio acabou, Débora. Passou rápido, né? Nossa! E aí, será que você conseguiu encostar o pé no chão? Vamos ver, né? Antes, conte-nos tudo como foi aí a sua última semana de treino. Música Treinei, como todos os dias. Nos últimos dias, quem me ajudou foi meu filho de 7 anos. Ele que foi empurrando o pé para mim, eu fui falando devagarinho, para não machucar, né? E ele foi, eu consegui sentir meu pé encostar no chão. Olha que amizinho! E ele quis até alongar também. Ele estava fazendo os exercícios comigo. Que bonitinho! Não furou nenhum treino? Não. Treinei direitinho? Treinei. A mamãe não ajudou nessa semana? Ajudou alguns dias, aí agora no final de semana quem me ajudou foi meu filho. Ah, que bonitinho! Mas e aí, não ficou dolorida? Como foi? Normal, tranquilo? Foi aquele incômodo, mas já foi bem menos. Eu já senti bem menos. Por causa do hábito, né? Você pega o hábito, então, o organismo é costume. Então já foi bem menos. Mas ainda senti um pouquinho de incômodo, né? Mas foi menos. Ótimo. Bom, então vamos aí conferir a foto, comparar a primeira foto onde iniciar o desafio com a última foto ao término do desafio. Vejamos só. Tcharam! E aí, Jessé! Parabéns, arrastou. Não, eu adorei o resultado. Eu gostei. Ai, que bom. Eu gostei também. Fiquei feliz. Gente, ela encostou. Não encostou o pé inteiro, mas encostou a continha do dedão no chão. Ai, meu Deus. Só de encostar já. Isso dói. Isso dói. É, não é fácil, né? Mas você vê que com disciplina e treino Tudo é possível, né? Você vê que seu pezinho tava lá e fica lá no alto E tá no chão Ai, que bom E se você continuar treinando, que eu espero que você continue treinando Você vai conseguir encostar o pé inteiro E a posição não vai incomodar mais E aí, vai continuar treinando? Ai, eu gostei de pegar o hábito De alongar assim E olha, mesmo não tendo ninguém pra empurrar Você pode fazer o treino sem ninguém pra empurrar Tranquilo, normal Só fazer os treininhos mesmo, você mesmo assim Você vai conseguir encostar o pé no chão Ah, é bom saber É só continuar treinando Ótimo Bom, estou muito satisfeita e muito feliz aqui com o resultado da Débora Ai, eu quero te agradecer Deve ter participado aqui do desafio Eu adorei estar aqui Gravando com você Acompanhando aí a sua evolução, o seu resultado Parabéns mesmo pelo desempenho Obrigada Ter treinado direitinho, né? Apesar de ter um filho em casa Chega tarde, mas Com força Com um brilho aí E tem força e determinação A gente chega onde a gente quer É isso aí Tenta dar E vocês, a gente quer saber aí Como é que foi o resultado de vocês, né? Pra quem acompanhou o desafio, pra quem realizou, né? O treinamento Passem a foto no Insta, marcando-nos Hashtag Sapinho 4 semanas E hashtag Estudio Polifitness É isso aí Então, quarta-feira que vem Teremos aqui um novo desafio, ok? E até a próxima quarta-feira Beijo Tchau Parabéns 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 Adorei Que bom Obrigada Parabéns 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 Parabéns